Eu sou fã de Marília Mendonça Eu falo de Marília Mendonça quando as pessoas nem sabiam quem era ela A frase mais incrível de Marília Mendonça é Me apaixonei pelo que eu inventei de você Olha isso, que profundo Eu acho que ela canta essas paradas muito fortes Mas agora, Marília Mendonça inova E traz pra letra das suas músicas Um assunto extremamente importante Transplante Mas o que me choca mesmo é a rima Ignorante, não podia ser outra coisa, precisar de um calmante Mas o importante é falar de transplante Veja, doador Ela precisava fazer uma rima com o ignorante E aí veio o transplante Mas o transplante não é a solução para os seus problemas Ok? O transplante é a solução para os problemas de outras pessoas Não para o seu E aí E aí E aí